Você faz anotações no seu Kindle e você quer exportar essas anotações para o seu computador de uma maneira bacana, interessante, diferente? Nesse vídeo te mostrarei a melhor forma de fazer isso, de você mandar as suas anotações para o seu computador. Vamos lá? E o site que você vai usar é o Clipping. E se você quiser acessar e até mesmo comprar a versão do prêmio dele, eu vou deixar o link na descrição, tá? Bom, como é que funciona esse site? Primeiramente, você vai precisar fazer aí o seu cadastro. É um cadastro simples, você preenche os dados, se inscreve, e depois você faz o login no site, tá? Eu vou entrar aqui na minha conta. E o que acontece? Depois que você fez o login, você vai precisar baixar uma extensão. A minha já está aqui. Deixa eu só remover para mostrar para você como é que instala essa extensão. Você vai vir aqui nessa opção, depois que você já entrou no seu site, nessa opção aqui, ó, Importação. Aí você clica, tá? Vai abrir aqui essa opção, Extensão do Google. Aí você clica nessa opção, Extensão do Google. E antes de instalar a extensão do Google, você entra na conta da Amazon, tá? Do seu computador, você já entra aí na sua conta da Amazon e deixa aberto aí na conta da Amazon, tá? E aí você instala a extensão. Clica aqui em Usar. E clica em Adicionar Extensão. Beleza. Ele vai adicionar a extensão que eu projeto. Observa que ela apareceu aqui no canto, ó. Se ela não estiver aparecendo, você vai clicar aqui nesse quebra-cabeça. E vai clicar aqui, ó, na extensão e vai marcar esse ícone aqui para fixar. Para ela ficar bem aqui em cima, tá? E agora, lembrando, você tem que estar com a sua conta já logada da Amazon. Você clica nessa extensão, ela vai abrir essa opção aqui. E aí você vai clicar em Conectar Conta. E o que ele vai fazer? Ele vai abrir aí as suas anotações da Amazon, dos livros da Amazon. Primeiro ela vai aparecer assim, né, no site. Você clica de novo. E aí ela vai aparecer aqui, ó, 5 segundos. E aí ela vai abrir aqui a sua conta da Amazon com as suas anotações. Depois que você fez as anotações tudo, você faz o seguinte, cara. Vai aparecer aqui as anotações que você fez dos livros, né? Você escolhe qual é o livro que você quer puxar a anotação, ver as anotações, né? Depois disso, você clica na extensão aqui em cima novamente. Clicou aqui, ele vai abrir aqui os seus livros, tá? Aqui são todos os livros que eu tenho. Então eu quero esse do mapa mental, que é esse daqui. Então eu vou marcar ela, essa opção, e vou importar. Então, agora eu estou importando todos os dados do livro do mapa mental. Tem bem ali, né? Agora eu venho aqui e clico pra fazer o upload. E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o upload para o site. Olha que legal. Importando os livros do Kindle para o site. Pronto. Agora eu clico aqui pra ver no Explorer, né? Na página principal. E aqui está as minhas anotações. Tanto do livro de onda que eu coloquei, como de outros livros aqui, ó. Ó, memorize com mapas mentais. E você clicando nessa abrir navegação, vai abrir as opções aqui. E você pode olhar por livros, né? Então eu quero ver as anotações 50 dicas, tal. Eu posso ver aqui também criar mapa mental. E aqui tem as anotações do mapa mental. Eu posso simplesmente vir aqui, copiar essas anotações e usá-las em outro lugar. Mas, tem um porém. Tem um porém. Caso você queira exportar o conjunto de anotações, você clicando aqui no canto, ó. Nesses três pontinhos, você pode exportar essas anotações. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ter aqui os formatos de exportação. E aqui tem os downloads de arquivos. E você pode fazer o download em PDF. Só que, pra você poder ter essa opção aqui, ela vai ter só a limitação de 100 caracteres por frase. Então você vai ter que adquirir a versão premium, tá? Ó lá, 100 caracteres por frase. Aí você faz o download, baixa o arquivo e ele vai gerar aí o PDF. Aí você diz assim, mas Thiago, se eu quiser realmente um PDF com todas as minhas anotações e tal, é muito cara a assinatura, de maneira nenhuma. A assinatura, eu acho até que é um preço relevante. Você vai vir aqui, vai clicar aqui, ó. Faça o upgrade para o seu plano, né? Para remover as exportações. E aí você consegue ver o preço dela, que é um... É dois dólares, né? Você vai pagar aí por mês, para poder ter essa assinatura. Então é um preço até razoável, caso você queira se tornar aí na versão premium. Mas você pode usar ela na versão gratuita também, é um site muito bom, porque essas anotações já ficam aqui, ó. Os livros que você tem já ficam separados aqui, automaticamente. Você não precisa ficar conectando o Kindle no computador ou usando o cabo, não. Basta você vir na extensão aqui, ah não, eu fiz anotações de um novo livro. Você clica aqui, certo? Você aguarda aqui cinco segundos para encaminhar para a página da Amazon. E aí você escolhe o livro que você fez a anotação. E vem aqui, clica aqui na opção de novo na extensão, tá? Você confirmou o livro? É esse? É esse daqui, ó. Escrever melhor. Então você marca ele. E clica aqui para importar. Ele vai importar todas as anotações daquele livro. Aí você faz o upload aqui. Ele joga de novo para a página, né? E aí você tem acesso aí à página completa, ó, com todas as informações. Se você quiser ver mais. E tá aqui as anotações do livro, do terceiro livro que eu importei. Olha só. Se você não quiser mais essas importações, você vem aqui, marca lixeira e remove. Legal, né? Então tem aqui todas as anotações dos livros do Kindle completas aqui, tá? Bom, gostou da dica? Deixa o seu like, se inscreva no canal, que aqui no canal Thiago The Porn, eu sempre dou dicas aqui diferentes para Kindle, para escrita, para edição de vídeo, tá? Basicamente esses três são os conteúdos que eu mais coloco. E essas são dicas úteis aí para você que trabalha na internet, não quer ganhar dinheiro com a internet, tá? Valeu! Se quiser adquirir essa versão aí, na versão prova, vou deixar o link na descrição. Tchau! 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 Tchau.